não sei o que que vai ou o que que eu tô fazendo né mas tô editando aqui mais uma música que vai sair no canal 2 tá parado também vou começar a voltar com as músicas lá tô editando aqui botando uma fotinha escolhendo uma música então é isso fica ligado lá no canal 2 o link vai tá na descrição enquanto isso vou fazer essa porra aqui esse celular eu consigo gravar eu não tô trazendo vídeo porque meu outro celular não tô conseguindo gravar até sem espaço esse é um outro celular a qualidade é bem mais baixa inferior e eu tô fazendo isso aqui como teste se eu achar que fica bom vai pro youtube e forra é isso tá lembrando que dia 10 do 5 tem EP pensando positivo o link do pre-save tá na descrição aí tá ligado dia 10 do 5 vai tá saindo e é isso o bagulho tá bonitinho tem uma prévia lá no meu instagram brota logo mesmo vai começar a sair mais prévias dos feeds porque esse EP é só com feeds da galera aqui da cidade 5 faixas tá ligado 4 são feeds e é isso deixa eu voltar pro meu trampo aqui e check out e aí e aí e aí e aí Alfa, que me destruir assim A vida que me sentiu Mas isso foi família fantasma E desde o mar Eu tô forte, eu tô forte, eu tô forte, eu tô forte E tô dando um pouco mais E deixando de ser feliz Talvez você não goste Não deu pra não Por isso, se não tem Com você já é de mim Eu tô na paz Na carinha, na corinha Mas tem um dia Dúvida é o nome da faixa. 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 Eu sei que nessa vida tem vários percãos Tem que estar esperto pra dar cada passo Se eu tiver que correr maratório eu vou descalso Eu não vou me importar se eu ficar cansado Tô atento, eu não penso em falsos Eu tô vendo tudo isso é falsos Tudo isso é falsos Tudo isso é falsos Essa sensação tá me deixando irritar Ué, parou! A bateria babou porque não tem... Capacidade Não vou dar mais uma aqui? Porra, essa aqui fica maneira Tô com preguiça de pegar uma pinteira nova Eu tenho Eu tenho, mas eu fico com maior preguiça de enrolar essa merda Tá ligado? Aí eu uso essas porra mesmo Mas é descartável tá família? Tem que usar e jogar fora mesmo Então vou dropar mais uma espelho Fico tenso quando chega o mês de abril É o pior porque esse mês foi que minha mãe partiu Pra piorar foi nele que ela mesmo Eu não vou desistir dessa loura Tô me segurando pra não cometer mais tempo Eu sei que vai chegar melhor Eu só quero dropar minhas trecas Eu sei que vai chegar melhor Eu não posso guardar tem que botar pra fora Eu sei que é apontar mas não entende Nunca compreendeu o que tá na sua frente Tenta dar uma ampliada na talento Porra foda Caralho É tabaco, tá, família? Sujeira, caralho Essa aqui, ó Não, vou mostrar pra porra nenhuma não Já terminou aqui, ó Já saiu, vou dar um check aqui Essa música, ó Eu fiz o remix Tá ligado? Vou mostrar aqui Foda-se Vai dar copyright Não vai dar monetização mesmo Foda-se Tá ligado esse som? Esse som é do Kodak Black É... Stress it out Stress it out Stress it out Come on, I'm a chance I'm not trying to test, man Trying to help me He's laughing Tell the truth Stress Chega Chega Eu fiz um Eu fiz um remix Na real Não sei se vai dar pra se escutar, mas foda-se Vou botar pra rodar Não ia ter jeito Ia ser assim Pra entender que eu vou tratar Não, meu destino Mas talvez não seja importante Não queira ver Mas essas meninas são relevantes Não queira ver Desculpa de ser tão irritante Eu paro com o salvo Eu sei o que vem adiar Mas Não te vou parar Não te vou reclamar Tanto pode Eu tô pra matar Yeah Eu não sei quando vai acabar Apenas o próximo ato Rato pra andar Se for esse fôlego Eu vou no pé É a inspiração Eu tentei das minhas Para te chegar em algum lugar Eu tô contornando Esse fio de alta Atenção Tudo bem no que nem tem Mas não acontece que eu creque Mas não precisa Para ter só creque Mas talvez não seja importante A luz já tá Meio amarelada Mas o meu ledzinho Meu ring light Babou a luz branca Só ficou da verde Da verde Porra Ficou só amarelinha Quente, né? Ai, me errei Errei minha letra É muita letra, né? Foda Então, deixa o like aí No bagulho E eu sei bem Dá-se o rei Chega! É mais ou menos isso, mano É o que eu tenho feito Agora eu vou retomar O canal 2 lá, tá ligado? O canal principal Que é de React Que é esse aqui Na real Eu não sei O que eu vou fazer Porque eu não tô com câmera Talvez eu grave com esse celular Mas pra mim gravar com esse celular Numa qualidade razoável Eu tenho que gravar Na câmera traseira E aí eu fico Sem saber O que eu tô gravando direito Tá ligado? Vou esquematizar ainda Ver direitinho Um lugar Uma posição maneira Que ele possa ficar Que eu consiga gravar Pra eu continuar Fazendo os vídeos Tá ligado? Que com esse celular Eu consigo Que ele tem mais capacidade Mas é isso, família Lembrando que dia 10 do 5 Vai ter o lançamento do EP Pensando positivo Link tá na descrição do pre-save Tá ligado? Se você viu isso Tá vendo esse vídeo Depois do dia 10 O link do som Tá aí embaixo Clica Escuta Bota na tua playlist Tá ligado? Deixa um feedback Aí nos vídeos Que vão sair Se não já saíram Dependendo de Tá vendo isso Não sei Demorou? Deus abençoa De resto Tá tudo bem Tá tranquilo Tá ligado? Fora isso Que dá uma desanimada Tá ligado? Mas por outro lado Projetos que eles Colab Com o mano Legend Beats Tá ligado? Um salve pra ele aí Se inscreve no canal Do amigo também Tá ligado? Que o amigo Posta uns beats Lá Vira e mexe Tá ligado? Faz os reacts também Tá ligado? E Dá umas dicas lá De produção O bagulho O bagulho Porra Vira e mexe Me dá uma luz também Aqui de vez em quando Quando eu tô fazendo os beats É que de momento Eu não tenho feito Mas O moleque Passa a visão maneira E Agradecer a todo mundo Que botou a cara lá Tá ligado? Botou a voz Pulou na faixa Tá ligado? A galera daqui Que nem RealGB DN7 Tá ligado? Meu mano Bruno Piazembro Paulista Tá ligado? E o meu mano LN LN93 Tá ligado? Mano brabo Amassaram nas faixas Tá ligado? É isso Eu que fiz A mix é toda minha Tá ligado? A arte Fui eu que fiz também E É isso Eu espero vocês No dia 10 Tá ligado? Vai sair vídeo No dia 10 Eu vou tentar postar Algum Algumas músicas aqui Alguns remixes Algum bagulho assim Começar a movimentar Um pouquinho aqui O canal Com a música Pelo menos Tá ligado? Pra não deixar tão parado Mas De vez em quando Eu vou fazer uns vídeos assim Com esse celular Só pra explicar Alguma situação Tá ligado? Mostrar algumas prévias Talvez faça Um live também Tá ligado? Eu prometo que faço Vou fazer live Acabo não fazendo Tá ligado? Vou ter que começar A fazer isso Isso é importante Até por algum algoritmo Nessa porra Mas é isso Deus abençoe Liga na descrição Faça pra safe Tamo junto Até a próxima E fé Tá ligado? Nunca desista E pra cima E Canal 2 Liga na descrição Você acessa o céu Se inscreve lá Também Tá ligado? Vai sair música Logo menos Vai retomar lá Música toda semana Daquele jeito Certo? Tamo junto Paz Espero que vocês estejam bem E é isso Deus abençoe Good night Pra cima Tamo junto Tchau